E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, loja oficial da Pils, tá? A gente tem tudo pra Pils, pra qualquer capacete Pils que você quiser, viseira, forração, as pecinhas que quebram aí, que é o botão de acionar a viseira, viseira interna, a gente tem tudo, tá? Esse aqui é o Pils Mirage Storm, na versão fosca, aí ó, queixeira removível, forração dele toda removível, fecho micrométrico, quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista 575, esquina com a Brigadeiro, segundo andar, sala 213, quem quiser comprar e receber em casa, é upmoto.com.br ou quem quiser comprar pelo WhatsApp, 011-99806-7042, é só entrar em contato, abraço, deixa um likezinho no vídeo.